O atendimento na Secretaria Municipal de Saúde de Ibirigui deve ser retomado amanhã. Os trabalhos foram suspensos após o prédio pegar fogo no domingo à noite. Durante todo o dia, a Defesa Civil, Guarda Municipal e funcionários da saúde estiveram no local fazendo avaliação dos prejuízos causados pelo incêndio. De acordo com informações da Prefeitura, uma moradora percebeu que o prédio estava pegando fogo e acionou o corpo de bombeiros. As equipes chegaram com dois caminhões e uma viatura do resgate. Ninguém ficou ferido, mas os prejuízos foram grandes. O fogo atingiu alguns setores que ficaram interditados. Medicamentos que necessitam de refrigeração precisaram ser colocados em geladeiras de moradores vizinhos. O atendimento foi suspenso e está previsto para ser retomado nesta terça-feira. O inquérito foi aberto para investigar o caso e um boletim de ocorrência foi registrado. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.